Olá, produtivo! Seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou o Daniel e esse é o Produtivme, canal dedicado a falar sobre ferramentas de produtividade. Se você ainda não conhece o Notion, você tem que ficar nesse vídeo porque nós vamos explicar o que é a ferramenta, quais são as principais características, como foi o ano de 2021, o que não é tão legal, enfim, nós vamos dar um panorama completo da ferramenta para você conhecer e sair desse vídeo definindo se você vai utilizar ela ou não. Gostou? Então fique comigo que a gente já vai começar. O Notion é uma ferramenta de uma categoria que chamamos de tudo em um, ou seja, agrega vários tipos de funcionalidades em uma só ferramenta. Por exemplo, você pode ter listas, tabelas, imagens, vídeos, calendários, textos, anexar arquivos e uma infinidade de outras coisas em um só lugar. Uma das características que mais chama a atenção do Notion é o conceito de blocos. Basicamente você tem blocos que vão se ligando um com o outro e podem ter seu tamanho ajustado para criar um layout da página. Além disso, outra característica predominante no Notion são as databases, que são bancos de dados simples e estruturados que podem ser visualizados em tabelas, listas, timeline, calendário, galeria e board. O mais importante das databases é que elas podem ser conectadas entre si. E com isso, você pode criar verdadeiros sistemas, fazendo relacionamento de dados. Fora isso, o Notion conta com recursos para equipes, como a possibilidade de fazer comentários, seja na página ou nos blocos. O Notion também conta com um recurso que permite que você crie, compartilhe e use templates. Os templates são páginas prontas que, em questão de segundos, permitem que você copie para o seu Notion página ou conjunto de páginas inteiros. Inclusive, você pode conhecer os nossos templates em nosso site. O link está na descrição do vídeo. Falando nisso, produtivo, nós também estamos em vários outros canais, como Discord, Instagram, Twitter, Telegram, enfim. Se você decidiu usar o Notion, então tem que conhecer o nosso perfil no Instagram. Por lá, nós compartilhamos novidades e dicas do Notion e de outras ferramentas. O link dos nossos perfis estão na descrição desse vídeo. Principalmente no último ano, o Notion recebeu um valor absurdo de novos usuários. Mas o que faz tantas pessoas começarem a usar essa ferramenta? As principais características que fazem do Notion uma ferramenta amada por tantos usuários é que é possível personalizar e criar o seu Notion, colocando imagens, configurando cada item em um lugar e criando um sistema de acordo com a sua necessidade. Outro fator que faz parte da expansão do Notion foi a retirada da limitação dos mil blocos que existiam no começo. Na época, você poderia ter mil blocos grátis para o Workspace, limite que eu consegui atingir em um dia só. A essa altura, você pode estar se perguntando se o Notion é para você. Talvez seja. Por ser personalizável, temos visto sua utilização por estudantes, que conseguem criar repetições espaçadas, conexões entre assuntos, anotações que são facilmente acessadas através de uma pesquisa avançada. Além disso, muitas pessoas, como eu, organizam suas finanças pessoais no Notion. Algo que é possível graças às databases e à possibilidade de realizar cálculos através de fórmulas. Equipes também usam o Notion. Aqui no Produtivo, por exemplo, o gerenciamento de projetos, tarefas, clientes, conteúdos e várias outras coisas, a gente faz direto no Notion. E nós somos uma equipe de cinco e está tudo fluindo muito bem. Mas é claro, nem tudo é perfeito. O Notion tem alguns pontos que você deve avaliar antes de investir bastante tempo na ferramenta. Se você tem dificuldades com ferramenta em inglês, talvez o Notion não seja a melhor pedida. Não que seja complicado, não é, mas não existe uma previsão oficial para que sejamos contemplados com a tradução em português. É algo que estava previsto para esse ano, mas infelizmente não temos mais essa previsão. Além disso, se você quiser aproveitar o Notion, precisará estar sempre online, pois a ferramenta ainda não conta com recursos offline. Outro ponto que você tem que considerar é que o Notion não faz a pesquisa dentro de arquivos PDF, algo que muitas outras ferramentas já tem. Então, se isso for uma coisa que pesa para você, talvez não seja a ferramenta certa. Bom, nós falamos um pouco sobre pontos negativos, mas é possível que muitas dessas coisas melhorem em 2022. Se olharmos para trás e pensarmos o quanto a ferramenta evoluiu em 2021, podemos ficar animados. Foi em 2021 que finalmente o Notion liberou a API pública, o que permite a conexão com centenas de outras ferramentas. Aqui a gente já usa, inclusive, bastante. Também foi em 2021 que tivemos o lançamento do Synced Blocks, que permite você ter o mesmo bloco de conteúdo em várias páginas. Isso fez muita diferença aqui para a gente. Outro fato importante foi a compra do Automate.io, uma ferramenta que permite a integração do Notion com outras ferramentas, algo que dá uma dica do que o Notion planeja para o futuro. O Notion está disponível para as principais plataformas e tem um plano chamado Personal, que é de graça. A limitação é que o upload de arquivo é de até 5 MB por arquivo e você pode ter até 5 convidados em seu workspace. Ou seja, você pode começar a testar o Notion agora mesmo e descobrir se ele é ou não a ferramenta certa para sua produtividade. E lembre-se, aqui no Produtiv.me temos dezenas de vídeos que vão te ensinar do básico ao avançado do Notion. Se você quiser começar pela ordem certa, nós temos um guia de conteúdo do Notion lá no nosso site. O link está na descrição do vídeo. E não se esqueça, se esse vídeo te ajudou, então deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Afinal, nós queremos espalhar a produtividade para o máximo de pessoas e tornar o mundo um lugar muito mais produtivo. Então é isso, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho